Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de fevereiro de 2022, é isso aí, já estamos em fevereiro, meu Deus do céu. Lembrando que para você ter acesso a esses jogos, basta ter aí uma assinatura ativa da PSN Plus, tanto no Play 4 quanto no Playstation 5, beleza pessoal? Então é isso aí, chega de encher linguiça, vamos lá direto para os jogos grátis desse mês, começando aqui com ele, o UFC 4, é isso aí, o jogo de porradaria da empresa mais famosa ultimamente de lutas do mundo, vem aí de graça para você, agora é a quarta versão, desde que a EA tomou conta da franquia, e está aí cara, ela conta com um modo carreira diferente, porque como você está vendo aí na tela, não é apenas UFC, você vai ter aí também alguns campeonatos que são, como é que eu posso dizer, que não são de torneios oficiais, são campeonatos de quintal, que eles chamam de backyard fight lá nos Estados Unidos, então você vai lutar neles também, não é só no UFC, né cara, então você vai ter que realmente começar lá de baixo, sendo um cara amador, até você virar um profissional do UFC aí, né, o torneio mais popular e mais respeitado do momento no mundo das lutas, então bem legal, um jogo divertido aí para você bater nos outros, tá? Depois temos também aí Tiny Tina's Adventure, e um nome gigante que eu nunca vou decorar, então, né, saiba que é o Borderlands, é o spin-off do Borderlands, misturado com RPG medieval, né cara, é mais ou menos misturado com D&D, tem negócio de roladado, mas também tem muita arma e muito multiplayer co-op, como a gente gosta do Borderlands, né cara, então é essa mistura, é uma mistura de Borderlands com RPG de mesa, então é diversão garantida para você e até outros jogadores aí, até outros amigos para você jogar em co-op. Se você gosta de Borderlands, com certeza você vai gostar desse jogo, e se você gosta de um FPS mais maluco e divertido, você também vai curtir, tá? E para terminar temos aí Planet Coaster aí, Console Edition, que é um joguinho como se fosse o sucessor espiritual aí do Roller Coaster Tycoon, né cara, onde você constrói o seu parque de diversões e tenta deixar ele o mais da hora possível, né cara? Então tá aí, jogo bem completo, cheio de características, eu gosto muito dos Roller Coasters antigos, né, o 1 e o 2, esse aqui com certeza ele é diferente, ele tem muito mais coisa para você deixar o parque personalizado, né, então você deixa ele do jeito que você quiser, tem muito mais esse tipo de informação, né, e de liberdade para você, então você realmente consegue construir o parque do jeito que você quiser, é um tipo de jogo muito divertido, galera. Mas é isso aí, esses foram os três jogos grátis do mês aqui de fevereiro de 2022 para a PSN Plus, você gostou ou não gostou? Deixe aí nos comentários, quero saber a pena de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... playstation playstation